Vamos agora conversar com o enfermeiro Diego Fernando Paiva, que é um dos organizadores do Seminário de Aleitamento Materno da Escola de Enfermagem Vencerlau Brás, porque esse seminário está acontecendo nesse dia. Diego, prazer te receber, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia também aos ouvintes da Panorama. Vamos agora falar do seminário. Hoje já acontece o primeiro seminário de aleitamento materno da Escola de Enfermagem Vencerlau Brás. O objetivo desse seminário, o que é? É prestar informações, é essa campanha? Como é que se objetiva esse seminário? Então, como já é tradição lá na Escola de Enfermagem, nós fazemos esse seminário exatamente para difundir a importância do aleitamento materno. Por que que ele é importante, já que ele está, nos dias de hoje, ele está sendo deixado de lado, né? E também estar passando informações, conhecimentos atualizados sobre o aleitamento materno, tanto para profissionais, quanto para as pessoas interessadas, né? Que sejam da área de enfermagem ou não da área de saúde, ou curiosos. Então, nós estamos lá exatamente para ajudar o fortalecimento dessa informação e dessa importância desse aleitamento. O público-alvo qual é? O público-alvo, principalmente, seriam lá nossos acadêmicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, psicólogos e outros profissionais de saúde que venham a trabalhar, por exemplo, fisioterapeutas. Não importa, a gama é grande e nós estamos lá de braços abertos para receber. Esse seminário acontece nesse dia 26, com abertura às 7 horas da noite, não é isso? Exatamente. As pessoas precisam fazer a inscrição, tem alguma coisa assim? Isso, nós temos, até para poder bancar os custos, nós temos uma inscrição de valor simbólico de R$ 10,00. Então, nós estamos lá, podendo até ser feito no momento. Pode ser feito no momento. Então, deixa eu só dar aqui. E vai acontecer no auditório lá da Escola de Enfermagem de Vincelar Albright. Isso, às 19 horas. Irmã Maria Alice Bernard Robb. Isso. Bom, 19 horas de abertura, 19h30, palestra Importância dos Multiplicadores no Incentivo ao Aleitamento Materno, com a mestra Catarina Rodrigues da Silva. Às 15h para as 9h, relato de experiência, projeto Coração de Mãe da Casa de Caridade do município de Orofino, com a psicóloga Lucimar Aparecida Carvalho, que é especialista em gestão hospitalar pela Universidade Federal de Alfenas, e também especialista em psicologia hospitalar pelo Hospital Jailita Albert Einstein. Fera, então, hein? Bom, está aí. É hoje. Os interessados já podem procurar a Escola de Enfermagem de Vincelar Albright. Agora, Diego, essas informações já estão à disposição no site da escola? Tem alguma coisa assim? Eu não sei se ainda entrou. Nós pedimos, mas provavelmente eu ainda não tive tempo de olhar. Creio que ainda não esteja. Mas, de qualquer maneira, ligando para lá, tem as informações. Ligando lá, tem as informações completas. Telefone? 36220930. E pedir para passar no CAENF ou no posto de saúde. 3220930. Agora, e o CAENF? Onde é que ele fica para quem quiser informações sobre o aleitamento materno? Então, o CAENF fica dentro da Escola de Enfermagem, principalmente a Escola de Enfermagem que fica ali em frente à Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. Então, pode estar procurando os enfermeiros da unidade, eu, o Diego, a enfermeira Mirtes, o enfermeiro Francisco. E a gente está lá para receber as pessoas. Horário de atendimento? Das 7 horas da manhã às 17 horas da tarde. Agora, se as pessoas precisarem fazer um agendamento, elas têm que ir lá pessoalmente fazer. O bom seria, mas se não for possível, pode estar ligando. A gente consegue modificar lá os horários e o ideal seria presencial, mas por telefone a gente consegue também. É 36220930 também? Isso. Então, está aí. Exatamente. Diego, valeu. Obrigado por ter vindo. Já está convidado aqui eu voltar agora para falar sobre a unidade de pele, não é? Isso. E sucesso lá no Seminário de Aleitamento Materno. E você aí da área de saúde está convidado. Primeiro Seminário de Aleitamento Materno da Escola de Enfermagem Venceslau Braz. Hoje, a partir das 7 horas da noite, lá no auditório da irmã, aliás, o auditório Irmã Maria Alice Bernar Robi, dentro da Escola de Enfermagem. Ok? Valeu, Diego. Muito obrigado, Otávio. Está aí. Nós conversamos aqui com o Diego Fernando Paiva, Vitorino, que é um dos organizadores desse Seminário de Aleitamento Materno da Escola de Enfermagem Venceslau Braz. Tchau. 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 Tchau.